No último dia 10, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse que o ministro da Saúde iria desobrigar o uso de máscaras para as pessoas que já foram vacinadas contra a covid-19 e para aquelas que já contraíram a doença alguma vez. Prática essa que está sendo utilizada em alguns países como Israel e os Estados Unidos. A diferença é que eles já vacinaram 59,4% e 42,15% da população, respectivamente. Enquanto isso, no Brasil, esse número é bem menor, já que apenas 11% da população foi vacinada com as duas doses. Nesse vídeo, iremos ilustrar de forma simples e prática as consequências que a falta de medidas de segurança, em conjunto com a imunização lenta, trazem para a sociedade brasileira. Em primeiro lugar, é preciso observar que quando há um grande grupo de pessoas aglomeradas, sem máscaras e sem imunização, basta uma delas infectada para contaminar todas as outras. O vírus rapidamente se espalha e, consequentemente, poderá haver um número alto de óbitos. Agora, se o mesmo grupo de pessoas seguirem as medidas de segurança, como o distanciamento social e o uso de máscaras, mesmo que ainda não tenham sido vacinadas, já é possível notar a diferença. A única pessoa contaminada pode até infectar algumas pessoas ao seu redor. Mas o vírus não consegue se propagar para os mais distantes. Logo, há menos óbitos. Mas, se a fala do presidente se concretizar e o uso de máscaras deixar de ser obrigatório para os vacinados e quem já teve a doença, é possível que mais pessoas se contaminem, visto que a reinfecção pode acontecer e que as vacinas não impedem ninguém de se contaminar, apenas reduzem as chances do contaminado de desenvolver um quadro mais grave da doença. Para ilustrar melhor, vamos considerar um grupo de pessoas composto por uma pessoa imunizada, duas que já foram infectadas pelo vírus e outras sem proteção alguma. Nesse caso, basta uma pessoa infectada para propagar o vírus para quase todas as outras. Esse quadro pode resultar em muitas mortes, já que as pessoas sem proteção podem desenvolver casos clínicos gravíssimos de covid. Por outro lado, no quadro ideal, com um grupo de pessoas aderindo ao distanciamento social, utilizando máscaras e com alguns imunizados, mesmo que haja uma pessoa infectada, o vírus praticamente não se propaga e, consequentemente, o número de óbitos será bem pequeno ou até nulo. Por isso, se você já está imunizado ou já teve contato com o vírus, continue se protegendo e protegendo os outros. Máscara e vacina salvam vidas. Não tirem a máscara, tirem o presidente. Vacina já! Vacina já!